Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de itinerário formativo aqui no Se Liga na Educação. Eu sou o professor Leonardo Medeiros e estarei com você nessa caminhada. Você que é do noturno, da educação de jovens e adultos, você que é do diurno, você que estuda à tarde, todos vocês são muito bem-vindos aqui na aula no Se Liga. A nossa aula hoje de itinerário formativo, nós vamos abordar um tema muito legal, que é um tema que fala sobre a cultura maker e essa relação com os jogos, tá bom? Então, essa aula de hoje, ela é para o primeiro ano do ensino médio, mas você, das demais séries, também é muito bem-vindo. Você que quer saber um pouco mais sobre cultura maker, você que gosta desse tema, divulga essa aula aí nas suas redes sociais, divulga no seu grupo de amigos, na sua escola, hein? E se você perdeu alguma aula, tá fácil, né? É só ir lá no nosso canal no YouTube e assistir, que elas ficam disponíveis lá. Na aula passada, nós tratamos um pouco também sobre a cultura maker. Quem deu essa aula foi a professora Guilmar, e lá nós falamos um pouco sobre a cultura maker, sobre os conceitos de resolução de problemas e essa resolução de forma colaborativa e criativa. Também, a professora Guilmar abordou algumas classificações de jogos dentro dessa perspectiva inicial da cultura maker, tá? Bom, e hoje, galera, hoje nós vamos continuar esse assunto, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa tal cultura maker. Vamos conhecer um laboratório maker lá na UFMG, tá? Onde essa cultura é colocada na prática. Ver aplicações de uma impressora 3D. Compreender algumas possibilidades do desenvolvimento dessa cultura na nossa escola. E vamos conhecer também um pouquinho desse espaço lá na UFMG. Então, eu convido você, nesse momento, a vir conosco conhecer esse laboratório lá na UFMG. Acompanhe conosco. Olá, estudantes! Estamos aqui na UFMG, no campus da Pampulha, no Instituto de Ciências Exatas, o ISEC. Vamos visitar o departamento de matemática, conhecer um laboratório com a impressora 3D e falar um pouco sobre cultura maker. Vamos lá? Venha com a gente! Oi, estudantes! Nós estamos aqui no Museu de Matemática da UFMG, que fica no Instituto de Ciências Exatas, nesse espaço bem legal, que se desenvolvem atividades bem interessantes, como a cultura maker. Estou aqui com o professor Fábio. Olá, professor Fábio! Obrigado, Leonardo, pelo convite! Tudo bem? Tudo! Como que é esse espaço? O que acontece aqui? Isso! Este espaço é o Museu da Matemática da UFMG. Foi criado há poucos anos, há uns cinco anos atrás. E a ideia é que todas as coisas que estão aqui, todos os jogos, os brinquedos, os jogos de tablero, foram desenvolvidos por nós mesmos, a partir de material reciclado. Ou mesmo, nos últimos tempos, usamos impressora 3D ou cortes a laser, não? E a ideia é ter um espaço bem legal para trazer os meninos dentro da universidade, que seja um lugar atrayente e que incentiva o estudo da matemática, não? A partir de jogos, de quebra-cabeças. E, bom, o espaço está aberto para todo mundo. Professor, diversos alunos, escolas que não conhecem, como que eles fazem para conhecer esses espaços aqui? Bom, este espaço, de fato, está dividido em dois, não? Tem o museu, que a gente chama, ele pode ser agendado à visita no nosso site, www.fmg.br.museu. E tem o espaço Maker, que ele é fechado, um espaço que está, no momento, em reestruturação. Talvez, no futuro, ele será aberto para um público mais amplo, não? Mas, por enquanto, não. Mas o museu, sim, que é onde estão todos os produtos gerados no nosso espaço Maker. Fábio, que legal saber que tem esse espaço ali, onde vocês produzem esses materiais. E o que é, então, essa tal cultura Maker? A cultura Maker, eu definiria em poucas palavras, faça você mesmo. Mas esse faça você mesmo depende de usar sua inteligência para produzir coisas diferentes, novas. Porque, bom, a gente pode comprar coisas no mercado, mas não vão ser coisas próprias, não vão ser coisas que chamem a atenção. Então, fazer um mesmo faz uma diferença, assim, brutal. E isso que está acontecendo aqui no museu, não? A gente precisou adaptar algumas coisas para que tivessem alguma relação entre matemática e jogos. E, bom, a gente procura algumas ideias na internet, mas também depende de nossa própria criatividade. Então, a criatividade aqui é super importante. A gente usa materiais que são de fácil adquisição ou mesmo reciclados. Ou seja, ao final, são coisas baratas. E esse fazer, a gente mesmo dá uma sensação de pertencimento maior que comprar um já industrialmente produzido, né? Exatamente. Tem muito isso de os professores vir aqui e perguntar, Donde eu compro esse material? Não, não se pode comprar, porque a gente produz, a gente até pode mandar os modelos, pode mandar os arquivos vectorizados e vocês fazem vocês mesmos, né? Mas você não consegue comprar em lojas. E é uma coisa nova essa cultura américa? É a novidade do momento? Como que... Não, eu diria que é uma coisa bem antiga, deve ter mais de 60 anos e surgiu lá nos Estados Unidos com um negócio de que era caramado de obra e o pessoal começou a produzir seus próprios... Bom, mesmo consertar coisas. E para esse consertar coisas eu preciso produzir algum material, né? Agora é novidade porque a tecnologia foi incorporada e isso nos permite, de alguma forma, usar nossas próprias ideias, desenvolver nossas próprias ideias e produzir nossos próprios materiais, tá? De forma mais ou menos barata. Parece que há pouco tempo atrás também era comum a gente produzir os brinquedos, né? Os carrinhos, as bonecas, a gente tinha um costume de se fazer os próprios brinquedos. Remexe também a essa ideia de manual, né? De ter um contato. Eu acho que muita gente perdeu esse contato com fazer, né? E você já pegou isso ou não, já o produto é pronto. Mas eu acho que é muito mais legal. A gente produzir seu próprio brinquedo, seu próprio jogo, porque é uma satisfação pessoal, não? E a gente adapta as suas próprias necessidades, tá? Não compra nenhuma coisa já... Muito formatada, né? Exatamente. Com um grande público, né? Professor, a gente já fazia isso há muito tempo e nem sabia que era o nome de cultura maker, né? De maker. Agora, a gente trabalha com o objetivo de desenvolver competências e habilidades em nossos estudantes, né, professor? Como que essa cultura maker pode ajudar os nossos estudantes a desenvolver certas habilidades e competências na matemática? Isso. Na matemática... A gente tem essa ideia quadradona que matemática é fazer conta, resolver equações, e eu acho que não. Matemática é saber pensar, tá? Porque a conta, no final, um computador faz, né? Então, até chegar ao ponto onde plantea uma conta, essa parte é importante para, digamos, para um matemático, né? Depois disso, o computador faz, né? E essa cultura maker me ensina a pensar como resolver um problema que é planteado, como fazer um brinquedo para que seja interessante. E isso é pensar. E isso é matemática. E no desenvolvimento de habilidades para a vida cotidiana, problemas que, no trabalho, situações reais, a cultura maker também ajuda a abrir a mente, a desenvolver essas capacidades de enxergar de forma mais ampla? Eu acho que a cultura maker tem que ver muito com pesquisa também, né? Então, eu tenho um problema, eu procuro uma solução, esse procuro uma solução, pode ser internet, mas eu tenho que adaptar a minha necessidade, tá? E a cultura maker é isso, né? Eu procuro uma solução e a vantagem da cultura maker é que eu posso fazer prototipos para ver se isso soluciona o meu problema. Se esse prototipo soluciona o meu problema ou não, depende se eu vou ter que fazer ou outro e assim ir adaptando a minha necessidade, né? Agora, tem aquele mito de que a matemática é muito difícil, eu não vou aprender matemática. A cultura maker, esse se dispor a fazer, também ajuda a romper essa barreira, que às vezes é tão difícil, é meio mitológica, né? É isso, é uma barreira que eu acho que não só os alunos têm essa barreira, os mesmos professores em sua cabeça têm essa barreira de que a matemática é difícil e transmitem essa ideia para os alunos. Eu acho que abro a cabeça deles e formas de ver a matemática de outra forma, né? Mesmo essas coisas que a gente faz aqui, eu faço primeiro um desenho, um programa de matemática, que, por exemplo, é em GeoGebra, e ele é um programa de geometria, mas eu uso para produzir minhas peças e isso, né? Então, a gente tem que adaptar as coisas para poder transformar a matemática, que é um mente abstracto, em um material concreto. Professor, que legal poder errar, acertar, refazer, continuar, né? Professor, o senhor disse que não é necessário uma impressora 3D para se iniciar esse processo. Quais as dicas que o senhor dá para quem quer implementar essa cultura maker lá na escola? Isso, isso é uma muito boa pergunta. De fato, este espaço aqui, a gente começou em 2018, já vai ser cinco anos, seis anos, e a gente não tinha nenhuma tecnologia, então a gente usou papelão, papel, cola, muita tinta, e a ideia é procurar essas ideias de internet e ir montando coisas que tenham um interesse para os alunos. E, de fato, isso que acontece aqui nesse espaço, os alunos chegam e eles ficam encantados, né? Eles deixam seus celulares guardados e começam a brincar e duram uma mesa 20 minutos. Aí, não, eu preciso montar esse quebra da cabeça, não sei como, mas... E aí ficam tendo o trabalho em grupo, ou seja, é uma coisa muito legal. Então, isso não precisa de muita tecnologia, mas sim de usar nossas ideias. Sim. Então, dá para a gente conhecer um pouco dessa impressora 3D e desses outros materiais feitos manualmente aqui nesse espaço? Sim, agora vamos sair, a Brenda vai nos mostrar a impressora já em funcionamento e alguns outros materiais que a gente produz aqui, que temos produzido ao longo dos anos. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Bom, estudante, como prometido, estamos aqui com a Brenda. Oi, Brenda, muito obrigado, tá? Que irá falar para a gente um pouco sobre essas possibilidades bem manuais aqui da Cultura Maker. Isso. Então, muito obrigada, professor. Então, aqui no museu a gente tem várias atividades que elas podem ser feitas de um jeito mais manual, podem ser reproduzidas em casa, nas escolas, com oficinas. Eu vou mostrar algumas para vocês. Então, a primeira é o cubo soma. Então, a gente faz algumas peças e o objetivo é encaixar essas peças para fazer um cubo 3x3. E é bem interessante de fazer em casa, pode ser feito com papel cartão, caixa de leite, um papel assim mais duro. E depois pintado ou encapado é uma atividade bem interessante de fazer nas escolas ou em casa. Então, a segunda coisa é uma atividade que faz muito sucesso aqui no museu, que é os caleidocicos. Então, a gente pega essa folha, recorta nesse molde. O molde pode ser encontrado no site do Museu da Matemática. E a gente consegue transformar ele em uma cadeia de tetraedros. Então, a gente transforma essa figura plana nessa figura e faz muito sucesso. As crianças adoram quando vêm aqui no museu. Então, a gente consegue girar e encontrar outras figuras. E uma opção para quem não tem impressoras coloridas em casa é fazer no mesmo molde e fazer desenhos. Então, muita gente vem e faz os desenhos, que fica uma coisa mais personalizada também e bem legal. Uma outra opção de atividade é a construção de figuras matemáticas. Então, a gente tem aqui a faixa de móveis, que é bem famosa, bem conhecida essa estrutura. E a gente consegue fazer ela com... essa foi feita de papelão, caixa de papelão. E depois, encapada com papel com uma textura e pintada. Então, fica bem legal. Essa é uma figura muito conhecida, é uma superfície não orientada. Então, ela não tem um lado, né? É uma opção bem legal. Outra opção que a gente tem são os sólidos platônicos. Então, a gente consegue imprimir, né? Essas formas, esses moldes, fazer ali umas abinhas para encaixar. E depois, colando, a gente consegue fazer várias figuras. É bem interessante também para conhecer sólidos platônicos, sólidos geométricos. É uma opção bem legal. E, além disso, a gente tem as opções mais tecnológicas, que é feitas na impressão 3D, plástico de corte, que a gente pode conhecer também. Estudantes, estamos aqui nesse espaço mais tecnológico, que no momento não está aberto à visitação, como o professor Fábio já tinha dito, né? Mas a Brenda vai nos demonstrar como funciona esse ambiente. Isso mesmo. Então, a gente tem aquelas atividades mais manuais, como a gente já mostrou, e tem as feitas com recursos mais tecnológicos. Então, por exemplo, a gente tem muitas superfícies impressas em 3D, né? A gente imprime a superfície, já deixa aqui a fórmula para ficar bem interativo, né? Com a matemática e as formas também. E a maioria dos jogos do museu, grande parte, é feita na máquina 3D. Então, a gente tem aqui um exemplo do balança tetris, que é, além de explorar o tetris comum, né? Que todo mundo já conhece, que explora ali as formas geométricas, pavimentação. A gente tem ele na balança para explorar também o raciocínio, de onde eu coloco a peça para não balançar e o equilíbrio. Além disso, a gente tem muitos quebra-cabeças, como esse, todo impresso em 3D, que são várias peças que a gente pode montar e desmontar. A gente tem também muitos jogos de tabuleiro, que eles são cortados a laser. A gente não tem esse equipamento aqui, então a gente manda cortar, volta para a gente, a gente pinta as peças para ficar agradável como um jogo. Mas o maior foco aqui, dessa parte, é a impressora 3D, que a gente pode ver o funcionamento aqui. Vamos lá. Então, a gente faz o arquivo vetorizado no computador, a maior parte é feita no computador, traz o arquivo para a impressora, e aí ela faz todo o trabalho. Então, a gente pode trocar o filamento, né? Fazer de várias cores, e aí a maior parte é ela que faz. Inclusive, a gente tem aqui uma peça, que é exatamente a mesma peça que a gente está produzindo agora, né? Fazendo em laranja, a gente tem ela em vermelho, e é também a que está ali na tela do computador, o arquivo vetorizado. E esse outro equipamento aqui, o que ele faz? Isso, então, ela é um plot de corte. Então, como eu mostrei lá dentro, a gente faz muitas coisas cortadas, né? No papel, a gente começou cortando à mão, como o pessoal de casa pode fazer, mas como aqui tinha muita demanda, e era preciso fazer muitas peças, a gente investiu no plot de corte, que a gente coloca a folha, né? E ele corta para a gente bem bonitinho, mais rápido do que uma pessoa cortando. Ok, muito obrigado, Brenda. Obrigada a você. Então, estudantes, estamos encerrando essa parte da nossa visita. Gostaria de agradecer à Brenda. Obrigada, professor. E agradecer ao professor Fago. Obrigado, Leo. Pedir que você deixasse uma mensagem para os nossos estudantes. Isso, a mensagem principal é que a cultura maker é uma cultura para todo mundo. Todo mundo pode realizar seus próprios experimentos, seus próprios prototipos. E este espaço é exatamente um exemplo disso. E também que nosso espaço está aberto para visitas e para que vocês venham como desenvolvemos a cultura maker aqui dentro do departamento de matemática. Então, fique conosco. Continuaremos lá do estúdio, hein? Se liga no Se Liga. Bom, muito legal, né? Essa visita foi muito interessante lá, pessoal, porque deu para a gente perceber que desenvolver essa cultura na escola não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Ele mesmo falou, o professor Fábio disse, que eles começaram ali na UFMG sem nenhuma tecnologia, digamos assim, de ponta, né? O que eles usaram foram materiais recicláveis, foram estiletes, colas e demais materiais e muita criatividade. O que nós gostaríamos de incentivar você aí na sua escola é desenvolver essa atividade nos trabalhos aí da sua escola. Então, se você tem um trabalho matemático, um trabalho de ciências, um trabalho de filosofia, de história, um trabalho de língua portuguesa, essa cultura maker, ela pode muito te ajudar a desenvolver produtos bem legais, sem contar na socialização, né? Então, nós vimos na aula de hoje um pouco mais sobre essa cultura maker, vimos um pouco mais sobre esse laboratório bem legal lá na UFMG, vimos alguns usos e aplicações dessa impressora 3D, acompanhamos também o desenvolvimento que pode ser feito em nossas escolas dessa cultura maker. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua paciência e convido você a continuar nos assistindo. Na semana que vem, nós daremos continuidade a essa aula que foi gravada lá na UFMG. Não perca, hein? Se liga no Se Liga e um abraço! Se liga no 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 Se Liga.